Uma das partes mais importantes do saxofone, com certeza, é a boquilha. É com ela que nós vamos tocar e fazer com que o som do saxofone aconteça, saia, apareça. A boquilha é dividida em três partes. Uma é a palheta, a outra é a braçadeira que segura a palheta e a outra é a boquilha propriamente dita. Eu quero dar uma atenção especial a isso aqui porque é muito importante você montar da forma correta. E isso vai te ajudar a ter um som muito legal, porque se você monta da forma errada, para começar, não tem som. Muita gente tem o costume de pegar a palheta, colocar primeiro a palheta na boquilha e logo em seguida trazer a braçadeira. Isso é um problema muito sério. Vamos pensar num exemplo. Você está chegando para tocar na igreja, no culto, num evento onde você quer que esteja trabalhando em qualquer lugar. Está atrasado, chegou cinco minutos atrasado e tem que montar tudo correndo. Você só tem uma palheta na mão, não tem mais reserva no saxofone. Você monta desse jeito correndo e, no desespero, para começar o trabalho, você coloca a braçadeira exatamente no meio da palheta. Isso é um problema sério. Não sei se você reparou, mas a palheta é um pedacinho de bambu, muito sensível. Você pode ter um saxofone muito caro, com material muito interessante. Esse pedacinho de bambu é o que mais importa. Existem algumas palhetas que são feitas de material de fibra, algumas fibras plásticas, eu creio. E também tem um som muito interessante, mas as mais tradicionais são essas aqui. As palhetas de bambu. Então, vou te mostrar como é que você vai montar corretamente isso aqui. Você vai estar com a boquilha na mão e você vai colocar primeiro a braçadeira na boquilha. Ok? Deixe os parafusos frouxos. É importante você deixar o parafuso frouxo ou os parafusos frouxos, né? Para que a palheta consiga entrar e encaixar perfeitamente. Aí, fazendo isso, você está tranquilo, sem nenhum problema, sem risco de quebrar a palheta. As palhetas não são coisas muito caras, mas também não são muito baratas. Em torno de 15, 20, 30 reais uma palheta, quebrar uma palheta por dia não é uma ideia muito boa, não é verdade? Então, você vai montar a palheta dessa forma. Primeiro, você coloca a braçadeira, deixa os parafusos frouxos e depois você coloca a palheta. Então, você fecha os parafusos, apertando o suficiente para travar muito bem a palheta na boquilha, para que ela não fique sambando aqui, não fique frouxa. É importante você prestar atenção também no alinhamento da palheta com a boquilha. É só seguir perfeitamente o desenho que a boquilha te oferece e encaixar. É encaixando uma peça na outra. Não importa o modelo de boquilha que você escolha usar, todas seguem um padrão, porque são fabricadas por muitas empresas no mundo todo. As palhetas também seguem o mesmo padrão. Existem diferenças de qualidade, de modelos e tal, mas todos são baseados no mesmo padrão. Então, é só encaixar sem problema nenhum e você está pronto para começar a tocar. Só a boquilha não tem som de verdade. Ela é só uma peça. É a peça mais importante, mas a gente precisa do sax para continuar a tocar. É importante você prestar atenção nisso. Lembra de apertar os parafusos o suficiente para a boquilha e a palheta ficarem bem presas e não ficarem sambando ou jogadas aqui dentro. Tá bom?